Boa noite meus amigos, eu sou Railton, estou na avenida Margarita, em Nova Cidade, na capital de Manaus, Amazonas, Brasil. Já caminhei um bocado, nesta avenida, e agora resolvi filmar um pouco das novidades. Avenida Ampla, Larga, e ao meio, um bom lugar para fazer caminhada, ou fazer um Cooper. A minha direita, um ponto de ônibus, também a minha esquerda, outro ponto de ônibus. Vou fazer aqui um circular, sentido, centro, eu vou fazer o circular, meio circular. A minha esquerda, mais adiante, existe uma escola. E lá vou eu, caminhar um pouco mais. Ali está o papagaio gigante, do HiperDB. O HiperDB. No bairro, Nova Cidade. Perdão que, comprei celular novo, mas, ou eu que não sei utilizar o celular, não aprendi até hoje. Ou não tenho sorte não. Com aparelho de celular. Todos horríveis. Para mim. Shopping, ou seja, HiperDB. Visto de outro ângulo. Não vou filmar embaixo, porque tem muitos pedestres. Esperando o ônibus. E tem um ponto de ônibus. Bem em frente. Frente ao HiperDB, temos a Galeria Hollywood. Galeria Hollywood. Olha. Estou aprendendo a falar inglês. E eu vou caminhar para lá. Aqui é Nova Cidade. Estou na Avenida Margarita. Margarita. Meus amigos, talvez eu tenha que interromper esta gravação. Talvez. Vou verificar aqui. Eu vou fazer um serviço aqui. Eu dobrei aqui a esquerda. E existe aqui este larguinho. Na verdade. Não vou ver um serviço. Como eu falei. Eu vou fazer venda. E lá no fundo, onde eu passei, está o Shopping. Ou seja, o HiperDB. Abraço a todos. Talvez eu não retorne neste vídeo. Saudações de Railton. Realmente eu vou encerrar este vídeo. Vou trabalhar um pouquinho aqui. E quase frente ao HiperDB. Tem uma praça de alimentação. Está bem movimentado aqui. Estou filmando de longe. Para não ter problema. Desejo a todos tudo de bom. Mais uma vez. Muita saúde. E sucessos. Abraços. De Railton.